Olha lá que da hora, em Plano Morumbi, lotado, São Paulo e Tolima, a Comebol faz homenagem a uma estrela que inspirou milhões, o Rei Pelé é imortal. Sensacional, vamos embora, vamos embora que hoje aqui é goleada. Eita! Nossa, quem que é? Caleri. Hoje tem gol do Caleri, antes que você fale. Tuto! Eu pensei que você ia falar gol de outra pessoa. Hoje tem gol do Caleri. Eu não vou nem falar quem eu pensei, né? Fica no ar. Então, vamos embora, São Paulo e Tolima, Libertadores não, né? Quem deram. Sul-Americana, vou trazer o react pra vocês, junto com o meu pai, e eu acho que vai dar bom. Quando a gente jogou contra eles... Ninguém falando de Suquinho Del Valle, tá? Não vamos tocar no assunto de Del Valle. É, mas esse ano o Del Valle não está mais na Sul-Americana, tá lá no Libertadores, enchendo o saco dos outros, né? Do Corinthians, por exemplo, tomou a sapecada hora. Quanto que foi o jogo ontem? Não entendi. Quanto foi o jogo ontem do Del Valle? Três. Três reais. Três? Três. 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 Chupa, Corinthians! Então, a Sul-Americana esse ano, eu espero que seja a nossa. Mas temos que fazer o primeiro DC, e vamos vencer esse jogo aí pra classificar. E eu espero que vença, né? Que o São Paulo, esses últimos dois jogos, não veio agradando o torcedor. Meio preocupante, talvez, mas espero que dê bom estar em casa, estar no Morumbi. Tem time pra vencer, tem time suficiente pra vencer o Tolima. O último jogo foi 0 a 0 dos dois. Foi frustrante também, que eu queria a vitória, mas não aconteceu. Espero que pelo menos um golzinho saia dessa vez, né? E se eu não me engano, o Tolima tirou o Corinthians a primeira vez também, ganhou dois jogos seguidos. Pode ser, pode ser também. Então, é isso. Vambora, bora pro jogo que, meu, tem que rolar esse jogo. Tá muito parado, já é muito briguento. Bora, vambora. Vamos lá, Caleri. Golaço! Golaço! Eu falei que tinha Caleri! Eu acho que você que tem parte desse gol aí, que você falou mesmo, desde o começo. 1 a 0 abrindo o placar. Falei que é da Caleri! Que golaço, que golaço. Golaço, 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 golaço. Derrubaram, eu achei também. Eu ia falar pênalti. Derrubaram o Luciano, mas aí... Tem que ir. Ah, ele caiu! Não, ele chutou por trás. Chutou? Ó, quer ver? Neto Volpi? Olha o nome do goleiro. Você acha que ia dar certo? Ó, é o mesmo lance. Golaço. Olha. Golaço, 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 golaço. Acho que um gol desse deveria valer dois. Eu acho também. Golaço, golaço. Tem que valer dois esse gol. Agora... Então, antes de fazer a falta no Luciano, teve outra falta. Não teve uma jogada que a gente nem viu. Nem viu, porque foi muito rápido e estava fora do lance. E é justamente aquela... Um a zero com um a mais. Agora esquece. Agora... Agora vai ser gol do Luciano. Só para fechar com chave de ouro. Você acha que ia dar uma 10 a zero? Não. Isso é só para valer a pena para a jogada. Luciano! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei que ia dar o Luciano! É tricolor! O apostado tinha acertado e enchei os dois. Você teria ganhado uma grana. Tipo, se eu falasse em nome... Foi o Luciano que foi mais bom que foi? Foi! 2 a zero! Eu estou me acertando. É, o 10 é o Luciano, né? É, é. 2 a zero. O Luciano estava prestando esse gol e estava... Estava jogando bem. É ele mesmo. Estava jogando bem. Vamos! Eu falei! Vamos, tricolor! 2 a zero. Eu falei que esse jogo ia ser 4 a zero, né? Talvez tenha exagerado, mas acho que não. Do jeito que está, ninguém segura. Respeita a seleção do Dora e Guardiola. Eu falei. É, Pires. Sai da frente! É o Jundin no bolso. Sai da frente! Quer ser feliz e torcer para o São Paulo. É. Aham. Tô lá! Que isso? Mano! Eu falei, meu. Vem torcer para o São Paulo. Vem ser feliz. Não, e eu falei no começo do vídeo. Goleado. Não deu nem tempo de eu falar quem ia marcar o terceiro. Deu nem tempo, hein? Apesar que para mim está 4 a 0, né? Porque o gol do Caleri vale 2. Você está maluco. Está maluco. Está maluco. Bem demais. Enquanto uns começam o primeiro tempo perdendo de 2 a 0, outros já começam ganhando de 3 a 0. A fechada da bola que o Caleri fez, hein? Está maluco. Olha o Caleri, olha. Não, foi lindo. Lindo, lindo, lindo. Jogada. O Caio deu uma atrapalhada ali, mas até que ele ajudou um pouquinho. Foi, não? Foi. 3 a 0. Seleção, né? Beraldo. Não, não. Porque ele não foi o Beraldo, foi o Michel, né? Michel Araújo. Olha lá, hein? Vira 3 e acaba 6. Está bom com 6? E, olha, São Paulo sapecou o Franca, hein? A final vai ser agora. Quinto jogo. Está 2 a 2. Quem ganhar, acabou. Está 2 a 2? São Paulo ganhou 2 jogos e o Franca ganhou 2. 3 a 0 no primeiro tempo. Vamos embora para o segundo. Espera, 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 espera. Gol do Caleri. Meu Deus. Vamos embora. Que eu acho que esse placar vai ficar maior. E no mínimo 4 a 0 termina esse jogo. E vamos ver, vamos embora. São Paulo joga domingo contra o Palmeiras. Estou bem ansiosa. Então, olha, vai ter vídeo no canal. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Porque quando sair vídeo sai na notificação do celular. Vamos embora. Não acredito. Pelo amor de Deus. São Paulo, 4. Tá? Daqui a um pouquinho. Daqui a uns 5 minutinhos. Mais um golzinho. Que? Bolaço. Bolaço. Caio de novo. Caio de novo. Eu falei, espera mais 5 minutinhos que vai sair outro gol. Meu, hoje eu estou insuportável, meu. Nossa. Hoje eu vou acertar tudo. Se o São Paulo ir nessa pegada para o clássico. É. 4 a 0. Faz tempo, faz tempo. Faz muito tempo que o São Paulo faz 4 a 0. Falando, quer ser feliz em torcer para o São Paulo. Proibir o gol meia boca. Uma vez eu escutei assim. 5? 5? 5? 5? 1? 1 é casual. 2? Pode ser, aconteceu. 5? Será? Eu acho que hoje vai dar 5. Meu sonho. O boleto vai marcar uma cozinha de cabeça, paga 100 reais já. Vem o time do São Paulo de novo, eu comprorei o Juan. 2? Eita! Eita! Eu acabei de falar do Juan. Olha, acabou de falar, sumiu. Pagava 100 reais por um gol do Juan. A Odicei, a Odicei. A Odicei, tá maluco? Eu falei, se o Juan marcar paga 100 reais, acabei de falar, meu. Não é 100 reais, é a Odicei. E o que é isso? A Odicei, não é reais. É vezes 100. São Paulo! Ah! 5! Que isso? Eu não tô acostumada, não. Tá maluco. Tá maluco também, não. Gente, torcer pro São Paulo e apostar no link da Gielena, na Bete Nacional, meu, é pra ganhar dinheiro e sair muito feliz. Isso tá maluco, tá maluco. Ó, vou deixar o link na descrição, se quiser apostar também, eu aposto pelo Bete Nacional. Ah, a Bete dos brasileiros, a Bete do Vini Júnior, tá? Então, primeiro link na descrição ou lá no meu Instagram também. Por enquanto aqui, ó, 5x0. Você esperava? Nem a palavra. 5! 5x0. Eu falei aqui no vídeo. Eu lembro de uma frase assim. É. 5! Eu avisei. Tá maluco, 5x0 no Morumbi. Maravilhoso, maravilhoso. Isso pra dar confiança pra equipe, é, sabe, é bizarro. Precisa, o João precisa disso. Primordial, tá? Excelente resultado. Cabe mais, eu acho que é pouco. Cabe mais um, hein? Você falou, acaba seis. Eu falei, vira três, acaba seis. Nossa, você apareceu. Eu falei. Falou. Eu falei. Pode assistir aí o vídeo, volta um pouquinho que vocês vão ver. 5x0 é muita coisa, eu não esperava. Que alegria, cara. Ai, 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 meu palom tá demais. Chora, Nenê. Chora. Eu escutei um, chupa, Corinthians. É lá em domingo, 60 mil no Morumbi. Finalmente, fim do jogo. Não, finalmente não. Finalmente, fim não, né? Fim do jogo, 5x0 no Morumbi. Rafael, goleiro de São Paulo, poderia até ir embora, que não tá fazendo nada no jogo. Não chegava, a bola não chegava nele. São Paulo, o controle do jogo inteiro, do começo ao fim. Outra coisa, uma coisa que o São Paulo tá fazendo, que tá surpreendendo, é tomar o gol e continuar pressionando. Mesmo naquele jogo contra o Grêmio, que o São Paulo perdeu de 2x1, lá no Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo continuou pressionando e tentou marcar, não conseguiu. Aqui, continuou, continuou, continuou. Eu até pensei que fosse sair o sexto gol. Não saiu, mas o São Paulo foi bem demais e feliz pelo resultado. Agora, é foco aí no Campeonato Brasileiro do Domingo contra o Palmeiras. Se jogar do jeito que jogou, vai dar bom, tá bom? Então, esse foi o jogo, esse foi o reality. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, g.ele. É isso. 5x1. 1x2, tudo bem, aconteceu. 5x1. É isso, beijo, fui. Chupa Corinthians!